Olá pessoal, boa tarde. Tudo começa ao mesmo tempo aqui, né? Bom, obrigado pela presença de vocês. É um prazer pra mim poder estar aqui pra falar um pouco sobre esse assunto, sobre os drones, né? Meu nome é Carlos, Carlos Cândido. Eu sou fundador do Drone Lab Brasil, que é um laboratório de experiências com drones, com sede em São Paulo, mas que a gente faz uma atuação aí nacional. Também sou curador de drones aqui da Campus Party. Então é um privilégio poder trazer esse tema aqui pro estado de Goiás, sobretudo Goiânia, né? A gente já levou algumas vezes pro Distrito Federal, né? E que é aqui pertinho. Mas Goiânia é a minha primeira vez. Então tá sendo um prazer estar aqui e ter esse contato com vocês, poder falar sobre os drones, tirar dúvidas, mostrar alguns equipamentos aqui nos próximos 40 minutos, que é o tempo que a gente tem, né? O tema do meu papo aqui, dentro desse palco que fala sobre o Steam, né? A metodologia e tem muito a ver com educação. Então eu trouxe aqui um tema que é como o drone pode ser utilizado para fins educacionais, né? Essa é a minha principal proposta aqui nesse tempo de hoje. Não é a única, né? Mas é o pano de fundo pela qual eu vou falar de várias coisas. Eu vou ficar em pé, porque eu tenho uma dificuldade de ficar sentado. Tudo bem? Eu atrapalho se eu ficar em pé? Na câmera? Não? Bem pra vocês? Ótimo. Então, a nossa missão lá no Drone Lab é o que está escrito aí, né? De estimular as pessoas a encontrarem o seu poder de realização, utilizando o drone como um meio tanto para questionar quanto para solucionar eventuais dilemas e desafios aí da sociedade. É um pouco audaciosa, né? Mas o drone, de fato, é uma tecnologia muito poderosa. E a gente vem formatando essa ideia com o tempo e descobrindo que é possível, sim, não só levantar questões que eu vou provocar em vocês aqui ao longo do meu tempo, quanto também de criar soluções, né? Propor soluções. Como eu disse, a gente, apesar de ter uma sede em São Paulo, a gente tem uma atuação nacional, muito por conta da Campus Party, que acaba nos levando com muito carinho para vários lugares do Brasil. E, por conta disso, a gente já esteve, hoje eu já posso dizer que a gente já esteve em todas as regiões, ainda não todos os estados, mas a gente já esteve de norte a sul, leste a oeste aí do Brasil, com arenas de drones. Eu atualizei esse slide antes de vir para cá, com esse número de 25 arenas já montadas por todo o Brasil. A 25ª é essa que a gente montou aqui atrás, aqui em Goiânia, com muito carinho. E o objetivo dessas arenas e dessa empresa, desse laboratório, dessa missão, é o de aproximar as pessoas da tecnologia. Porque, de fato, é uma tecnologia que veio para ficar, não há mais dúvida sobre isso. Ela é muito poderosa e eu acredito que as pessoas precisam ter acesso a ela, informação, sobretudo. Mesmo que você não vá usar, que você nem goste tanto do assunto, mas é importante saber do que se trata. E aí, falando de educação, um tema que é tão importante, principalmente no nosso país, ter uma plataforma como essa como meio para o ensino é algo muito poderoso. E eu pretendo convencer vocês disso ao longo do tempo aqui. A gente está localizado em São Paulo, no centro da cidade, nesse prédio, que atualmente ainda é a construção mais alta da cidade de São Paulo. Ele tem 51 andares. e o nosso andar é aquela janelinha ali, vermelha, é onde estamos lá em São Paulo. É uma sala, é o nosso laboratório, um espaço pequeno, mas onde a gente reúne pessoas, onde a gente cria drones, equipamentos, estuda, pesquisa, e de lá a gente sai Brasil afora para propagar essa tecnologia. não só com as arenas, mas também com palestras, workshops, fazendo uma formação de pessoas ao redor do Brasil para que essas pessoas também possam propagar esse conhecimento ao longo do... de todo o nosso país, que é tão grande. hoje o DroneLab está estruturado em seis frentes de atuação, que são essas aí, as pontas desse hexágono. A gente trabalha com serviços desde os mais triviais, que as pessoas conhecem, que é geração de imagens aéreas, captação de dados, passando ali por prototipação e consultoria para novos negócios. A gente tem uma linha chamada Drones for Good, que é como o drone pode ser utilizado em ações de impacto social positivo. A gente tem o nosso Makerspace, que é onde a gente produz os drones e também atua em rede com outros laboratórios Brasil afora. A gente promove competições, entre elas a batalha de drones, que a gente já fez aqui no primeiro dia um pouquinho, talvez a gente faça uma amanhã, se a programação permitir. A gente tem a Mirante Drone Racing, que são as corridas de drones, que é o que estava acontecendo agora ali, na parte de treino. E a gente está em vias de lançar provas de regularidade. Isso a gente ainda não lançou. O que são provas de regularidade? É o drone sendo utilizado em competição, mas onde a velocidade não é o principal objetivo, como na corrida. É a regularidade, ou seja, como esse drone pode realizar algumas missões que a gente coloca. Não é uma prova exclusiva, já existem algumas mundos afora, mas a gente vai dar um caráter nela um pouco mais educativo, por assim dizer. É a nossa expectativa. Tem uma frente chamada Drone Manifesto, que se vocês entrarem no nosso site, ainda não está divulgada, que é o uso do drone como manifestação artística. Muito embora a gente já tenha feito algumas pílulas disso, na própria Campus Par, em Campus Par em São Paulo, desse ano, a gente fez uma dança com drones, como um protótipo também, a gente deve explorar isso cada vez mais, e a academia de drones, onde a gente divulga a informação e repassa o conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou mostrando isso para que vocês comecem a dimensionar o tamanho de possibilidades de atuação do drone como tecnologia. Só na nossa empresa, no nosso laboratório, a gente consegue tatear esses seis pontos, e existem muito mais possibilidades que a gente nem explora, porque a gente não dá conta. E aí, antes de eu avançar, eu quero ter uma ideia aqui do fórum, que está nos assistindo, e tem o pessoal na internet também, mas eu queria pedir a gentileza de vocês levantarem a mão, por favor, aqueles que já pilotaram um drone. Poucos. Desses que pilotaram, vocês têm um drone? Não. Foi o piloto de um amigo. Tinha, mas perdeu. Tenho, mais ou menos. Quebrou. É muito comum isso, de você ter um drone, e aí, no primeiro contato com ele, ou logo no começo, ele quebrar. Isso era mais comum no passado. Hoje em dia, eles estão ficando cada vez mais robustos, e cada vez mais auxiliando a pilotagem. Ou seja, deixando mais fácil que você pilote. A gente, dentro da arena, tem um espaço para que todo mundo possa pilotar. Isso acontece, geralmente, no começo do dia. A área open abre às 11, então a gente começa com a abertura da arena para qualquer pessoa poder pilotar um drone. E eu gosto de fazer essa pergunta porque esse tema está ficando cada vez mais popular. Antes eu perguntava quem já viu um drone. Hoje não faz o menor sentido fazer essa pergunta. Todo mundo já conhece, sabe o que é. E não faz mais sentido falar sobre o que é o drone, e sim sobre os seus usos. O que fazer com isso? E aonde esse negócio vai chegar? Legal. E aí, para mergulhar no assunto do drone na educação, drone na sala de aula, eu vou propor uma brincadeira aqui com vocês que eu nunca fiz num espaço como esse. A gente vai experimentar juntos, vamos ver se dá certo. Eu tenho um drone aqui para provocar em vocês um pano de fundo para o meu papo nos próximos minutos. Eu vou ligar ele. E esse drone não tem controle remoto. Então vocês vão ter que me ajudar a controlar. Eu vou ligar ele e vou soltar ele aqui. Pode acontecer dele, sei lá. Não sei onde ele vai parar. Você me ajuda. Qualquer coisa, tá? Ele tem um sensor embaixo dele que permite que ele... Ele vai tentar não bater no chão. Quando ele identificar que o chão está próximo, ele vai levantar. E nas duas pontas aqui, apesar dele ser um círculo, né? Mas ele tem um outro sensor aqui, que é uma mangueirinha, e outro do outro lado. Se você chegar e se ele identificar algum objeto na frente desse sensor, ele vai se afastar. Isso seria o equivalente à peteca dos dias atuais, né? A peteca virtual, a peteca digital, por assim dizer. Eu vou ligar ele e vou soltar ele para vocês. Não precisa ter medo que ele é todo protegido. Se ele vier em cima de você, pode até pegar, que não vai machucar, tá bom? E vamos ver o quanto tempo ele dura no ar. Pode ser que ele não dure nada. E isso vai servir para uma desculpa depois. Eu liguei, ele vai estabilizar. Pronto. Ó. Agora eu vou tentar empurrar ele para vocês. Vou jogar na rede. Ele quer voltar para mim. Não está programado para isso. Vai. 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 Isso. Boa, boa. Põe na roda, põe na roda. A bateria não dura nada. Daqui a pouco ele vai cair. Bateram no coitado. Ótimo. Morreu. Tudo bem. Cumpriu o que tinha que cumprir. A missão dele está feita. Obrigado por vocês toparem a brincadeira. O objetivo disso era para provocar um certo encantamento. Que eu acho que o drone tem essa capacidade. Tinha algumas pessoas que estavam fechadas. O que será que essa pessoa veio trazer para mim hoje? E aí na hora que vem uma brincadeira, uma coisa voando assim na minha frente, a gente já quebra um pouco o gelo, se encanta e fala, nossa, que legal. Se abre para o que vem depois. E isso é o que a gente vem descobrindo no laboratório, da capacidade que o drone tem. de encantar e de atrair a atenção. E no momento que ele atrai a atenção, e eu estou muito feliz que a atenção de você está atraída, pronto. Você tendo a plateia, você pode usar da melhor forma, né? E transmitir a mensagem que você quer. Outro dia, a gente esteve em Brasília, no Instituto Federal, para um auditório cheio de adolescentes. E atrair a atenção de adolescente é muito difícil, né? Você atrai por um segundo, depois perde. E como transferir conhecimento para um grupo de adolescentes, né? Quando a gente liga o drone, a gente fisga todo mundo. E aí a gente conseguiu falar sobre várias coisas. E é isso que a gente vai fazer agora. Aqui tem alguns exemplos, né? Do que eu falei. Aqui uma brincadeira que a gente fez numa escola lá em São Paulo. E você percebe pela reação das crianças ali, dos adultos também lá atrás, né? Super encantados e maravilhados com o drone. Também não há restrição de idade para isso. Aqui foi uma oficina que a gente fez na Rede Sesc, onde essa senhora aqui, que tem mais de 70 anos, 75, se eu não me engano, ela pôde pilotar pela primeira vez. E era uma turma que tinha... A maioria das pessoas era de terceira idade. E eles interessadíssimos em conhecer a tecnologia. Da mesma forma, também, não importa a classe social. A gente já levou o drone para ocupações, para o extremo das cidades, de várias capitais. E com vários objetivos. Aqui a gente estava numa ocupação em São Paulo. Da mesma forma, a gente também atinge classes sociais mais elevadas. Esse aqui foi num evento para empresários de tecnologia em Foz do Iguaçu. Era um evento só para CIOs. E eles encantados da mesma forma. Então, não muda nada. Se você está num evento para CIO, ou se você está numa escola com crianças de 5, 6 anos, todos se encantam da mesma forma e querem ter contato. Aqui uma outra foto de um menino com uma mobilidade bastante reduzida, mas ele pôde, mesmo assim, pilotar o drone. Foi bem legal. E acho que é a última foto. Isso aqui foi na Campus Party da Bahia, primeira edição, quando a Campus foi para Salvador, onde a gente fez a corrida de drones no estádio de futebol, lá na Arena Fonte Nova. E aí, a galera tinha duas mil pessoas assistindo a final da corrida. Foi muito legal. Bom, e aí, já entrando no assunto, deixa eu desligar esse drone, porque eu vi a Alice se mexendo. Eu falei, só falta ele resolver voar aqui sozinho, né? Pronto. Então, mergulhando no assunto que é o nosso objetivo, até para a gente não estourar o horário aqui, eu vou abordar aqui a questão do drone dentro da sala de aula. E aí, sala de aula, entende-se qualquer coisa, né? Pode ser ensino médio, fundamental, universitário, técnico, pode ser curso regular, curso de especialização, pode ser um workshop de três horas, pode ser um curso de extensão, enfim, as possibilidades são inúmeras. Mas a gente enxerga hoje isso com duas abordagens diferentes. Uma abordagem, que é a do meu lado esquerdo aqui, é quando a gente fala sobre montagem de drones. Eu tenho um drone aqui que eu vou circular entre vocês, que é esse branquinho, que é um drone que é o resultado daquele kit ali que vocês estão vendo todo desmontado. Esse drone é feito na impressora 3D, é um kit que a gente produz dentro do nosso makerspace. O responsável por esse kit é o Maurício Montel, estava aqui agora há pouco. Ele é um kit com uma eletrônica super simples, barata, feito na impressora, com o projeto dele, do frame, é de código aberto, então você pode baixar e mandar imprimir. e eu vou deixar ele circulando aí para vocês explorarem. Pode olhar, sentir, dar uma olhada e passar para o próximo. Depois eu ligo ele para vocês verem ele voando. Então, quando você fala de montagem de drone, você pode trabalhar diversos conceitos, como a questão da eletrônica, do hardware, as peças, os motores, a parte física da coisa, como é que a aerodinâmica se dá, por que o drone voa, por que o que difere um drone de um avião, enfim, toda uma região do ponto de vista de construção, e que dá para abordar muita coisa. Dentro da eletrônica, sei lá, incontáveis assuntos que você pode abordar com o drone. E do outro lado, do lado direito aqui da tela, lado direito de vocês, é quando você parte de um drone pronto, e aí você vai fazer o uso dele. Quando você tem o drone pronto, daí você já passou pela etapa da montagem, e aí você pode usar ele para diversos outros fins. Entre eles, principalmente, a captação de imagens, que, na verdade, é uma camada de dados que a gente está fazendo, é uma camada nova de dados. Não que a gente nunca tenha tido, na história da humanidade, imagens aéreas. A gente já teve helicóptero, a gente tem avião, satélite e tudo mais. A diferença é que o drone, ele traz uma camada de uma taxa de atualização muito impressionante. A gente pode agora subir um drone ali fora e obter a imagem mais atual daqui da região do shopping que se tenha. Por mais que você tenha um satélite que passa aqui de tempos em tempos e registre, além disso, de ser super atual, você também consegue essa foto em altitudes que um helicóptero nem sempre consegue, que o satélite nem sempre consegue. Então, é um diferencial. Há um preço muito acessível com uma segurança que é incrível, porque as aeronaves não são pilotadas. Então, o helicóptero sempre tem o risco de cair, como tudo, como toda máquina tem o risco de falhar. E se o helicóptero cair, tem um piloto ou uma pilota lá dentro. O drone não. Se ele cair, que ele também tem esse risco, ele pelo menos não coloca em risco ninguém lá de dentro. Pode colocar em risco alguém que está embaixo, mas você já diminui pela metade. Então, por isso, você tem uma nova camada de dados disponível no mundo e que a partir dela inúmeras atividades podem ser feitas, inúmeras derivações de serviços e tecnologias podem ser obtidas a partir daí. E dentro da sala de aula, você pode abordar esse tipo de informação com muitas possibilidades que eu vou explorar já já. Também partindo de um drone pronto, você pode explorar a questão da habilidade motora, principalmente para os pequenininhos, que estão com a coordenação motora sendo formada ainda. Você pode trabalhar a pilotagem, passar por determinados obstáculos, pedir para que eles cumpram determinadas missões, tudo explorando a habilidade do controle, que não é simples. E aí você pode até também, nos adultos, explorar. No caso da corrida, o que mais se explora é o raciocínio rápido. O drone de corrida chega a 150 km por hora. As decisões têm que ser tomadas muito rapidamente. Eu, por exemplo, não piloto o drone de corrida. Eu piloto, mas eu não participo das competições. Porque eu não tenho um raciocínio tão rápido. Eu não consigo decidir tão rápido. Eu preciso de tempo. Pessoal, me deixa decidir aqui por mais tempo. Me dá um tempo. E aí você está com o drone lá, você tem que escolher o caminho. Até quando você está brincando, você tem que escolher para que lado que você vai muito rapidamente. E também, a partir de determinados tipos de drone, vou explorar um deles aqui, você pode trabalhar muito a questão do software. Todos eles têm um software embarcado. E aí, quando você parte de uma plataforma dessa, você pode trabalhar a configuração, o desenvolvimento, a programação desse software. Eu vou dar detalhes já já. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Ótimo. Então, a partir daí, dessas duas abordagens, eu defendo a causa de que um drone pode ser utilizado para o ensino de quase qualquer disciplina. eu tenho uma vontade de colocar toda a disciplina aí, mas é provável que alguém me pegue algum dia na curva e eu não... e essa frase caia. Não precisa ser tão absoluto, né? Mas quase toda a disciplina. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, a partir de agora, distribuídos nas grandes áreas, né? humanas, exatas e biológicas. Começando pelas humanas, que eu acho que é o menos trivial, sem imaginar. Eu vou trabalhar o drone e falar sobre o drone dentro de uma aula, por exemplo, de direito. e aí eu digo para vocês, se você estiver na sua casa, no seu apartamento, na sacada do seu apartamento, você tem o seu apartamento virado para o nada, para um parque, ninguém nunca vai aparecer na frente da sua sacada. Você está dentro da sua casa, você está na sua intimidade, na sua privacidade. Aí você está lá, aparece um drone na frente da sua janela, tira uma foto e some. O que você faz? É possível? Muito possível. Hoje em dia, cada vez mais. Então, é preciso abordar a questão da privacidade, das leis envolvendo os drones. Mas abordar as leis envolvendo os drones é abordar uma série de outras leis periféricas. Então, isso é uma linha condutora para a gente trabalhar com o drone dentro da sala de aula. A questão de geografia nem se fala, né? Toda a parte de dados, de mapeamento, aerofotogrametria, todos os dados e serviços que são gerados hoje com os drones podem ser abordados em matérias desse tipo. E outra coisa que eu gosto de falar muito é sobre o uso do espaço aéreo. No momento em que eu estou falando, um drone invade a minha palestra. da onde está vindo esse drone? Quem está pilotando esse drone? O que ele está fazendo? Olha, ele está me monitorando. Eu posso derrubar esse drone? Eu tenho esse direito? se eu estivesse em casa sozinho. Essas questões todas são relevantes quando o assunto é drone. Esse drone que vocês estão vendo aí, ele tem uma câmera HD e a imagem dessa câmera está sendo transmitida em tempo real, ao vivo, para o piloto que está pilotando ele. e a gente não faz ideia onde esse piloto está. Não sou eu. Não é nenhum de vocês que está aqui. Alguém imagina onde esse piloto está? Dá para saber? Se isso tudo que ele está fazendo, ele tira foto, ele filma, ele pode estar registrando tudo isso e sumir. Não tem o que fazer. Então, daí para vocês pensarem na importância desse tema a ser abordado. E se você me perguntar, se você é a favor ou contra esse tipo de ação, Carlos? Eu não saberia te responder imediatamente. Porque é preciso discutir. E por isso que é importante a gente ter esse diálogo sobre essa tecnologia cada vez mais. Por mais que você não goste dela. Por mais que você não se interesse. Em algum momento esse drone vai passar na sua cabeça. E eu garanto para vocês que daqui para os próximos anos isso vai ficar cada vez mais necessário. Recentemente ainda esse ano nos Estados Unidos foi aberta uma consulta pública para que a população decidisse opinasse sobre o sobrevoo de drones em áreas urbanas. Você é a favor ou contra um drone voando em determinada altitude? E aí foi aberta essa pergunta para a população. Se a gente fizesse isso aqui será que todo mundo teria informação suficiente para poder opinar? é importante que a gente tenha informação para poder tecer uma opinião e ter massa crítica. Bom, eu ia falar do uso do espaço aéreo. Então, hoje no Brasil o espaço aéreo é controlado pelo DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Ministério da Defesa, Aeronáutica. São eles do DCEA que dizem quem pode voar aonde em todo o espaço aéreo. Então, eu quero dizer avião, helicóptero, tudo que voa e onde voa é o DCEA que diz você pode ou não voar. Então, se eu quiser fazer um voo hoje numa determinada altitude, numa determinada região, ainda que eu esteja com um drone, eu preciso pedir uma autorização para o DCEA para fazer determinados tipos de voo com determinados tipos de drone. Então, é importante vocês saberem. Tá bom? E isso é uma coisa que a gente pode discutir dentro das humanidades. Aqui um dado interessante. Desde 2017 para cá, que é quando essa medição começou a ser feita, já foram identificados mais de 270 pessoas que tiveram as suas vidas salvas por conta do drone. O que eu quero dizer? pessoas que foram encontradas, pessoas que tiveram uma, por exemplo, receberam uma boia que foi entrega por um drone numa situação de afogamento, pessoas que estavam perdidas em determinadas regiões e o drone achou, e por aí vai. N exemplos. E aí tem um depoimento aqui da vice-presidente de políticas e assuntos jurídicos da DJI, que é a fabricante chinesa que tem mais de 70% do mercado de drones de uso civil no mundo. Ela diz o seguinte, que quando as leis e regulamentações permitem que os órgãos de segurança pública implementem facilmente o uso de drones, as equipes de resgate podem poupar dinheiro, tempo e proteger o pessoal e resgatar pessoas em perigo. Então, daí a importância também de se definir com cada vez mais maturidade as leis para o uso de drones. E aí cabe a nós, em cada região, apoiar essa definição. No campo das biológicas, eu vou ter que ser bem sucinto aqui porque eu não tenho tanto tempo. No campo das biológicas, que é um assunto que eu adoro, como abordar onde o drone entra, seja para você ensinar, seja para você aprender a respeito. Primeiro, pela questão da inspiração, porque o drone tem esse nome porque o barulho que ele faz é parecido com o barulho dos enxames de abelhas. Drone em inglês significa zangão e quando ele gira os motores, são muito rápidos e aí ele inspira esse barulho que parece de um enxame. Mas, recentemente, bom, já não tão recente assim, o pessoal daquela série Black Mirror, não sei se vocês já assistiram, tem um episódio do Black Mirror onde eles propõem a substituição, eles simulam uma situação onde as abelhas estão extintas ou praticamente extintas e o papel polinizador da abelha, todo mundo sabe que é fundamental e aí eles usam os drones para fazer uma polinização robotizada. naquela situação fala-se muito sobre uma tecnologia que é a de enxame de drones. É uma simulação, né? E aí você tem uma situação de enxame de drones ali para poder realizar o que as abelhas fazem hoje. E aí, eu não vou dar spoiler, né? Mas acontece uma coisa lá com esse enxame desses drones robotizados, dessas abelhas robóticas na série. O assunto enxame de drones é um assunto muito discutido atualmente no mundo das pesquisas com drones. Nós mesmos no laboratório, numa parceria técnico-científica com a Universidade de Mackenzie lá em São Paulo, temos um projeto onde a gente desenvolveu uma análise de coletivos sociais de animais. No caso, eram pássaros, mas poderiam ser insetos, como as abelhas, para colocar esse comportamento em enxame de drones. É muito legal o que se pode fazer com isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, mas para inspirar o uso dos enxames. Mas também nas biológicas, a gente pode falar sobre o uso de drones na saúde pública. É muito, muito, significativa a possibilidade de utilização dos drones na saúde pública. A gente mesmo tem um caso real de uso dos drones lá em São Paulo para procurar foco do mosquito da dengue em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura. A gente sobrevoou isso já faz um tempo, foi em 2016, sobrevoamos várias regiões da cidade procurando focos do mosquito. Então dá para fazer isso? Dá. Ao procurar focos do mosquito da dengue, a gente encontrou focos de caramujo, lugares onde era infestado por escorpiões e outras pragas. Enfim, o drone como um agente de saúde é muito poderoso, por assim dizer. E aí, isso também abre uma discussão do tamanho deles. Vocês viram aqui o dronezinho que estava voando, super pequeno, ele é menor do que aquele que a gente brincou no começo, e com câmera e com uma superestabilidade, com transmissão em tempo real. E os drones estão ficando cada vez menores, assim como os computadores. hoje a gente tem no aparelho celular uma capacidade de processamento muito grande em comparação aos computadores que se tinha anteriormente. E o drone nada mais é do que um computador que voa. Dentro dele também tem memória, tem processador, pensando em arquitetura de computadores, tem tudo que o computador possui que está lá dentro do drone. E ele ainda tem a capacidade de voar. se ele vai ficando cada vez menor, ele abre possibilidades diversas. Para a questão de substituir as abelhas, vai demorar um tempo. E eu nem espero que isso seja necessário, para ser bem sincero. Obviamente, ninguém deseja isso. Mas, no momento em que essa tecnologia de enxames estiver bem sofisticada e bem amadurecida, a gente pode derivar para coisas assim. Isso aqui é uma, não sei se vocês já viram, mas isso aqui é uma proposta da Amazon, que é uma grande empresa do setor de logística, de entrega, de mercadorias. E essa aqui é a patente que a Amazon está registrando. Olha. Esse vídeo mostra uma possibilidade futura, onde você tem um dirigível cheio de mercadorias e aí um enxame de drones carregando pacotinhos sai desse dirigível e vai fazer as entregas nas casas. Já imaginou? Você compra um objeto no site da Amazon, um livro, dá um clique, ok, paga, dali meia hora, é o horário do dirigível chegar, o dirigível está cheio de coisas, ele para ali em frente aqui em cima do shopping e começa a fazer as entregas. Porque muita gente fala assim, ah, mas o drone não carrega coisas, como é que vai fazer? O drone não tem, a bateria dele não dura muito, ele não vai sair de lá da Amazon e vai vir até a minha casa. Tudo bem, mas e se tiver um passo intermediário enquanto essa tecnologia da bateria não for resolvida, e a autonomia não for tão grande, se você tiver um grande dirigível cheio de pacotes que ele sai e aí pronto, o drone faz a última perna da entrega, que faz a entrega até a porta da casa. Esse vídeo não é real, ele é uma simulação, parece, de verdade, mas é uma ótima amostra do que esses enxames de drones poderiam fazer. E, obviamente, ali não tem ninguém pilotando, você precisa que esse objeto seja autônomo. Imagina, uma pessoa para cada drone ali, não faz o menor sentido. Então, a questão do enxame de drones é uma questão que pode significar muito daqui para frente. Falando um pouco da entrega de mercadorias com drones, tem muita gente que fala assim, ah, eu vi na internet que já estão entregando pizza lá, não sei aonde, com drone. É verdade? Mais ou menos. Já tem uma série de pilotos que foram feitos de verdade, mas ninguém ainda está com isso totalmente regulamentado e funcionando em operação bonitinho. Exceto uma empresa chamada ZipLine, quer dizer, não é a única, mas a ZipLine está fazendo entrega em Ruanda, na África, de bolsas de sangue. Já viram isso? Eu acho que eu não estou com o vídeo aqui, isso não daria tempo de mostrar. Mas a ZipLine tem um drone que o hospital abre o aplicativo, solicita um tipo sanguíneo para uma determinada cirurgia, o banco de sangue coloca a bolsa de sangue no drone, o drone levanta a voo, vai lá, entrega e volta, sozinho, sem nenhum controlador humano. Tem um controlador robótico, um sistema programado por um humano, claro. O que mais? E aí, no campo das exatas, as possibilidades, nossa, difícil dizer e numerar todas. você pode trabalhar a questão da física dos drones, a engenharia, o design, a computação, principalmente, que está grifada ali, eu quero falar bastante sobre ela, porque, de fato, o drone é uma peça de engenharia, e muita gente acaba se aproximando do drone vindo dessa área, da eletrônica, da engenharia, da física, e aí se aproxima dele. Depois começa a descobrir que ele pode ser usado na biologia, na saúde, na segurança, no mapeamento aéreo, e por aí vai. Mas, geralmente, o caminho de entrada é esse daqui. E aí, falando especialmente sobre a questão da computação, antes aqui, tem uma foto que a gente poderia fazer uma brincadeira, mas acho que não vai dar. Se der tempo, eu faço para abordar como que o drone voa, mas eu queria focar na questão do pensamento computacional. Porque, eu acho que aqui na Campus Paris vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, e isso é um assunto que é falado o tempo todo, mas eu vou reforçar. Diferente da questão de, olha, todo mundo precisa aprender a programar, um computador, acho que mais do que isso, o que se fala, na verdade, é que todo mundo deveria aprender e ter um pensamento computacional. O que é isso, na prática? É saber como que o computador funciona para poder não ficar refém dele. Como assim? Quando se fala, por exemplo, de inteligência artificial, de robôs e tudo mais, sempre causa para as pessoas que não têm um conhecimento sobre o assunto, causa uma estranheza. Fala assim, bom, então nós vamos ter robô que vai substituir as pessoas, então um monte de gente vai perder emprego, como é que é isso e tal. E não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando, na verdade, de como essas máquinas funcionam e sabendo como elas funcionam, a gente pode, a partir daí, lidar melhor com elas. No caso dos drones, é a mesma coisa. Quando a gente sabe como o drone funciona e sabe, portanto, os algoritmos que estão lá dentro dele, que na verdade são os softwares que fazem parte de um drone, a gente consegue descobrir o que dá para fazer e o que não dá para fazer, até onde ele pode ir e até onde ele não pode. Se você tem um pensamento computacional apurado, você consegue dizer, por exemplo, se a questão do drone abelha é uma questão que está perto ou longe de acontecer. Esse drone, por exemplo, que voou aqui, vocês acham que tinha uma pessoa pilotando, sim ou não? Sim. Quem acha que ele estava sozinho, autônomo? Aquele que voou, me filmou aqui e foi embora. Tem alguém que acha que ele estava sozinho? Voando sozinho? Não. Isso já é um pensamento um pouco mais maduro do que grande parte da população. Dependendo do lugar que você fizer essa pergunta, as pessoas não vão saber responder. Porque para responder isso, é preciso já conhecer um pouco sobre os limites das tecnologias atualmente. Para esse drone sair de onde ele saiu, vir aqui, me filmar, dar essa voltinha com segurança, ir embora e não cair, fazer isso sozinho é muito difícil. Muito difícil para um computador fazer. Vai demorar um monte. Ah, mas já tem drone que segue as pessoas. Tem. Tem mesmo. A gente tem um ali que faz isso. Mas é em condições específicas. E conhecer esses algoritmos é saber um pouco sobre isso. E, voltando para o assunto da questão da sala de aula, é também um tema que a gente pode abordar. alguns dos algoritmos que a gente já tem implementado, sobretudo nesses drones dessa DJI, que é a empresa que eu comentei no começo, que é a líder do mercado, já são uma realidade. Por exemplo, a questão do ActiveTrack. O que significa isso? É você definir um desenho, uma rota pré-determinada para o drone fazer. vamos supor que você precise que o drone, você precisa fazer um filme, um vídeo de uma catedral, da torre de uma catedral. E você quer um vídeo bem bonito, 360, dessa torre. Se você for fazer isso pilotando, você vai levantar o drone, imagina os movimentos que você tem que fazer. Você tem que girar o drone, suponha que eu seja o drone, e essa mesa seja a catedral. e o meu olho aqui é a câmera. Se eu quiser fazer esse vídeo, eu vou ter que fazer esse movimento. Rodar, sempre olhando para a mesa. Eu tenho que ir para a direita, ao mesmo tempo que eu tenho que ir para a direita, eu tenho que girar um pouco o meu corpo e ir fazendo isso num movimento bem harmônico. Para você fazer isso na mão com o drone, é bem difícil. O ActiveTrack, você pode chegar e falar assim, olha, vem com o drone em cima da mesa, para em cima dela, e falar, esse é o seu ponto inicial. Aí você afasta o drone, no raio que você quer, aperta o Start, pronto. Ele já sabe qual é o centro, qual é o raio, e aí ele vai fazer essa circunferência para você, sempre mantendo a câmera no foco. É isso que a gente chama de rotas pré-determinadas. Essa não é a única, existem vários outros tipos. Isso é um algoritmo que alguém configurou projetou, programou e está dentro dos drones atualmente. Outro, que é bem, fala-se muito sobre ele, que é o de seguir. É verdade que o drone segue as pessoas? Se ele tiver determinados recursos, como GPS, um bom processamento? É verdade. Significa que eu posso, por exemplo, numa praia, levantar um drone, eu estou sozinho. aí eu aponto a minha imagem no drone, falo, eu sou esse aqui, me siga, deixo o controle, saiu andando, o drone vai seguindo e me mantendo na imagem. Visão computacional, uma série de outros recursos estão ali dentro. Isso também pode ser abordado dentro da sala de aula. E aí, claro, desviar de obstáculos, mas por último, o que eu gosto de destacar nesse assunto é a questão de zonas de voo protegido, que diz respeito a lugares onde o drone pode e não voar. Quando a gente levanta um drone aqui, na saída, aqui do estacionamento, na hora que a gente passa da fronteira do shopping, aqui hoje, a gente fez isso, na hora, o aplicativo, ele fala para você, olha, nessa região onde você está, é uma rota de aproximação de dois aeroportos que tem aqui. Eu não sou de Goiânia, eu não conheço, mas eu acredito naquela informação. Vocês são daqui e vocês devem saber do que eu estou falando. Eu não sei, eu só sei que o drone me falou isso na hora que eu levantei. E isso significa que eu não posso passar da região aqui, da área de sombra desse prédio, ou seja, passar dos limites dele sem comunicar previamente às autoridades aqui do espaço aéreo. porque esses algoritmos estão sabendo onde estão os aeroportos e pré-determinando por uma questão de segurança, claro, onde isso tudo está acontecendo. E aí, já indo para o encerramento do tema aqui, a questão da computação hoje em dia, ela ganhou um passo adicional, um bônus. Atualmente, a gente tem esse drone que está aqui nessa gaiolinha, porque é o drone que a gente deixa todo mundo voar lá fora. Esse aqui é o Telo, é o mesmo drone da foto. E o Telo, ele é um drone muito legal porque ele é bem estável e é uma plataforma bacana para você voar dentro de casa. Mas, mais do que isso, ele é um drone programável. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. o que significa ser um drone programável? Significa que dentro dele existem funções prontas para que você possa acessar e a partir daí usar para aquele fim que você quiser. Que tipo de funções? Estou dizendo que se você quiser mandar um comando para ele a partir de um computador para ele levantar voo, basta você conectar no drone e falar levante o voo. O resto ele faz para você. Vá para frente, ele vai, vá para trás e por aí vai. E isso tudo de uma maneira acessível. Ou seja, eu posso com um computador ou com um aparelho celular plugar nesse drone e mandar esses comandos. Isso, gente, dentro de uma sala de aula de ensino de programação é incrível. Eu estou perdendo minha atenção para o homem de ferro que está ali. Não tem como disputar com o homem de ferro. mas isso é uma coisa... Ele me perguntou aqui o custo desse drone. Esse aqui nessa versão é em torno de R$ 500 a R$ 600. Esse aparelho aqui. Existem versões com mais baterias e tal. Eu vou mostrar um exemplo dele aqui agora se tudo der certo dele fazendo um voo pré-programado de uma maneira bem simples para vocês verem como é que funciona. Mas só para encerrar esse assunto da programação além do fato dele ter as funções uma galera muito legal foi lá e colocou essas funções dentro do Scratch. Não sei se vocês conhecem acredito que a maioria sim mas o Scratch ela falou não então eu vou falar o Scratch é uma plataforma de desenvolvimento de software muito amigável ou seja para você desenvolver um jogo um aplicativo ou botar esse drone para voar basta você puxar caixinhas para dizer o que você quer. você puxa a caixinha arrasta liga a caixinha com outra vai dizendo por exemplo eu quero fazer um bonequinho com o desenho do Carlos e eu quero que esse bonequinho ande em linha reta eu puxo a caixinha do Carlos puxo a caixinha de andar digo por quantos passos ele deve dar dou o play e o Carlos vai lá na tela e anda. Isso é uma coisa que você faz dentro do computador mas eu por exemplo estudei ciência da computação na graduação existia uma questão que era comum na nossa sala que é a questão de não tangibilizar as coisas ou seja tudo que você faz na computação é abstrato é virtual está acontecendo lá naquela tela quando você desliga o computador acabou às vezes eu ficava horas desenvolvendo um projeto e eu desligava a sensação que eu tinha que eu não tinha feito nada que ele estava todo lá dentro e isso tem a ver com a abstração essas coisas todas que acontecem só na nossa cabeça e a gente não vê elas são mais difíceis da gente tangibilizar é diferente quando passa o homem de ferro aqui é uma coisa real ele está passando aqui eu só vejo o homem de ferro no cinema de repente ele passa eu sei que não é ele mas eu quero ver que ele está aqui do meu lado então imagina que eu estou fazendo a mesma programação de um Carlos que está andando na tela só que eu troco o ator no caso do Scratch para um drone e ao invés desse drone voar em um ambiente virtual ele voa na sala de aula e eu garanto para vocês que é muito mais legal eu sei disso porque não só eu como todo mundo que trabalha com computação quando mexe com isso tem essa sensação você sabe o que ele vai fazer você programa às vezes é uma coisa simples acabou meu tempo estou acabando não? ah você está concordando achei que ele estava dizendo olha acabou seu tempo não, desculpa foi mal quanto tempo eu tenho será? que eu me perdi já deixa eles falarem que você me conta enfim e aí quando você vê a coisa acontecendo real ali é outra sensação então eu vou mostrar para vocês antes de chegar aqui eu vou mostrar um exemplo disso eu estou falando 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 vocês estão com uma tensão de 0 a 10 sei lá vou chutar aqui 6 na média tem gente que está com a tensão 10 tem gente que está com a tensão 3 está tudo bem eu sou do tipo que dorme em palestra então está tudo certo é um saco eu estou ligando esse drone aqui e ele ele vai ligar e esse drone quando a gente liga ele ele cria uma rede wi-fi ou seja eu vou conectar com o meu celular neste drone aqui vou esperar um pouquinho porque conectou e aí eu vou ligar aqui o aplicativo dele vou abrir o aplicativo dele e se não tiver muita interferência estamos na campus party com milhões de pessoas conectando ele vai levantar a voo deixa eu ver pronto levantou 10 minutos obrigado tenho bastante tempo ótimo quando eu falo que ele é um drone legal porque ele é estável eu quero dizer isso aqui eu posso deixar o celular na mão ele vai ficar parado eu posso andar ele não vai sair do lugar o que está acontecendo olha todo mundo filmando olha a questão da tensão está vendo não é impressionante isso é impressionante olha o que está acontecendo nesse momento para esse drone não sair do lugar ele tem GPS? não mas ele tem uma câmera na frente que está olhando para vocês mas não está filmando fiquem tranquilos e tem uma câmera que está olhando para baixo que a gente nem acessa essa câmera que está olhando para baixo o papel dela é olhar o chão ela está olhando o chão e ela está vendo o que tem no chão isso significa você pode olhar assim se vocês tivessem um zoom dessa imagem aqui vocês iam ver que ele está fazendo uma pequena oscilação às vezes para frente às vezes para o lado mas é mínima porque quando ele se mexe um pouquinho ele percebe que o chão mexeu como é que ele percebe que o chão mexeu? porque a imagem mudou nessa câmera que está olhando olha a questão computacional envolvida né? mais do que isso ele também tem um sensor que é um ultrassom que está apontando para baixo qual o papel desse ultrassom? é dizer a distância do drone para o chão aí você vai falar assim nossa eu lembro que quando eu estudava a questão do som o som ele trafega numa velocidade que é constante lembra disso? então se ele trafega numa velocidade constante significa que se eu emitir um sinal e ele rebater e eu pegar a volta desse sinal e marcar o tempo que ele fez entre ir e voltar eu consigo saber a distância desse objeto é o que esse drone está fazendo nesse momento milhares de vezes por segundo está mandando um sinal para o chão está recebendo o retorno desse sinal sonoro inaudível e está fazendo a conta da distância dele do chão ele está programado pré-programado para ficar a um metro de distância de onde ele decolou eu posso subir ele mais para isso ele está olhando o chão mas se eu sei dessa informação de que tem um sensor apontando para baixo e que ele mede a distância do chão significa que se esse chão mexer esse drone também tem que mexer vocês concordam? que é isso que está funcionando então claro que eu não vou fazer o chão mexer mas eu vou botar minha mão embaixo e aí o que ele vai fazer? ele vai subir porque ele fala opa o chão está mexendo vou soltar pronto ele se acha de novo por que ele se mexeu? porque eu botei minha mão de repente aquela informação que ele está registrando de distância do chão diminuiu muito e ele fala diminuiu e o Carlos não mandou um comando para eu descer alguma coisa está errada estou perdendo potência vou acelerar mais e vou subir quando eu tiro a minha mão ele fala ah está tudo bem agora vou parar e é isso que esse drone faz por que ele faz? porque tem um computador aqui dentro e essas funções todas que eu estou falando para vocês elas são acessíveis é por isso que eu falo que esse drone é programável significa que eu posso plugar um computador ali agora mandar e veja eu conectei o meu celular via wi-fi com ele eu posso conectar o meu computador via wi-fi com ele e mandar ele fazer as mesmas coisas aí eu vou pousar ele aqui agora pronto vou trocar a bateria e vou fazer uma outra brincadeira quanto tempo dura a bateria é a pergunta clássica vocês não vão perguntar a pergunta a bateria dele dura mais ou menos 10 minutos até 13 vai essa versão aqui em condições ideais como aqui está quente tem um gasto maior de bateria quando eu falo condições normais também significa o que? se eu pegar esse drone e ficar voando aqui para cima e para baixo super rápido ele vai consumir mais vai durar menos mas em média é esse tempo o que é bastante acredita em mim 10 minutos para um drone desse tamanho é bastante bom troquei a bateria o sistema né shutdown agora ele está reiniciando quando ele reiniciar aqui ele vai me avisar dizendo que o wi-fi voltou se o meu celular tiver legal ele vai conectar automaticamente e aí o que eu vou fazer agora é dentro do meu celular tem um aplicativo diferente do aplicativo de pilotagem deixa eu ver se ele conectou conectou diferente do aplicativo de pilotagem tem um aplicativo que ele faz o que? ele pega essas funções prontas e faz um movimento autônomo aqui pré-programado eu abri esse aplicativo e programei um movimento bem simples que é um movimento dele andar um pouquinho e voltar só pra vocês verem também porque eu não quero correr o risco dele sair aí que nem um doido bom o que eu programei aqui na minha tela olha na tela do meu celular não dá pra ver mas o que eu programei é eu falei você levanta vai um metro pra esquerda não um metro pra direita gira 180 graus e anda um metro pra direita de novo só que como ele vai girar 180 graus eu espero que dê certo essa direita na verdade vai ser esquerda porque ele virou concordo? e pedir pra ele parar vou dar o play aqui e vamos ver se vai dar certo pronto vou deixar meu celular pra vocês acreditarem ó levantou não me decepcione andou um metro gira 180 graus tá de frente pra mim andou de novo e parou e aí ele vai ficar eternamente porque eu não coloquei a função pra ele pousar isso também tem a ver com conhecer a mecânica do negócio muita gente quando vai programar primeira vez que vai desenvolver um software vai lá e esquece de finalizar o programa aí sabe quando você abre um aplicativo e ele trava o seu computador é porque a pessoa não colocou a função pra fechar as coisas se você não finalizar o computador é burro né é a única instância do mundo que eu posso falar essa palavra sem medo computador é burro significa o que? que ele vai fazer o que você mandar ele fazer ipses litres como uma receita de bolo eu mandei ele andar vai pra lá 180 graus volta e para e aí eu não tô com um aplicativo de pilotagem então ou eu espero a bateria acabar ele pousa sozinho ou eu venho aqui pego ele e faço uma morte súbita né viro ele de ponta cabeça ele desliga porque ele fala meu Deus do céu né se o chão mexer eu subo um pouquinho se o vento bater eu viro agora se eu virar de ponta cabeça eu vou desligar o motor que eu não sei o que tá acontecendo foi o que ele fez é isso que alguém e não é o drone que é inteligente não é o computador que é inteligente foi alguém que um dia foi lá e escreveu isso falou se acontecer do drone virar de ponta cabeça o que eu vou fazer a pessoa foi lá e falou olha caso você identifique que o sensor virou desliga o motor foi isso uma pessoa um ser humano super inteligente que programou pronto essa questão do scratch pra ela que não sabia ela é acessível pra qualquer pessoa independente de saber programar ou não e pra você programar o drone tela com o scratch basta você mudar o ator lá na tela pra quem conhece scratch sabe o que eu tô dizendo ao invés de colocar o gatinho ou colocar o bonequinho você vai coloca o drone dá o play e tudo acontece na vida real agora imagina esse drone numa sala onde você tá ensinando computação eu tenho uma filha de oito anos ela adora mexer no scratch e eu não achei que ela fosse gostar porque ela detesta drone ela não aguenta mais drone porque lá em casa eu falo muito aí ela fala pai você comprou o que imagina Maria um drone um drone novo porque eu tô sempre pesquisando pai eu não aguento quer pilotar não eu não aguento mais drone aí outro dia eu apresentei o scratch pra ela e aí ela adorou porque ela fica brincando com o gatinho fica programando jogos e ela tá desenvolvendo um pensamento computacional com oito anos tô dizendo isso pra vocês se você não conhece o scratch ainda vale a pena explorar é gratuito é online basta entrar no scratch lá e mexer e aí plugar o scratch no telo pra acabar eu queria dizer sobre uma novidade desse telo que aí quando foi lançado essa versão que vocês viram aqui identificou-se que ele tinha um potencial muito grande de fins educacionais então como eu tenho um papel de trazer novidades pra vocês estamos na campus party né eu venho dizer que a próxima versão desse drone que ainda não tá no Brasil é o telo education esse telo edu e aí se você é professor professora se você tá interessado nesse assunto fique ligado nesse negócio porque o telo education é a mesma aeronave um pouco melhorada com toda uma metodologia de ensino pra auxiliar com missões uma série de coisas pra você fazer com esse drone era isso que eu tinha pra falar pra vocês dentro do tempo eu tenho um vídeo adicional aqui caso vocês me deem esse tempo mas agora eu queria saber se vocês têm alguma dúvida curiosidades aflições diga por que que o drone que tava programado pra ficar em média de um metro do chão parado sozinho quando você colocou a mão ele levantou porque ele sentiu que o chão mexeu no caso quando você tirou ele não voltou pra um metro do chão ai belíssima pergunta não é? ele falou não sei se todo mundo ouviu mas ele falou olha se ele tá programado pra ficar um metro do chão e eu botei a mão ele subiu e eu tirei por que que ele não desceu ele desceria se eu tivesse feito isso rápido quando eu fiz e fiquei um tempo e soltei a segunda regra dessa dessa programação é mantenha a altura mantenha a altura onde você está e ai ele manteve o ponto agora se eu tivesse tempo eu faria aqui pra você o teste subiria colocaria minha mão rapidinho ele ia oscilar um pouquinho e ia voltar por isso agora o motivo pelo qual a pessoa fez isso e definiu dessa forma eu não saberia te dizer mas talvez em diversos testes ele viu que era melhor manter a altura talvez porque essa seja uma brincadeira comum as pessoas vão lá e botam a mão no drone e se ele ficar fazendo isso pode ser ruim o que mais? pergunta eu queria que você me desse a dica obrigado eu queria que você me desse a dica pra comprar ele agora porque você falou que compra bastante você falou que compra bastante né sim e eu também tenho o costume de comprar os materiais que eu utilizo nas minhas aulas certo então assim você é professor se eu conseguir parcelar em 10 sei lá eu até compraria também claro olha esse drone hoje é a venda no Brasil em diversas em diversas lojas e até em lojas que não são necessariamente do ramo de tecnologia como livraria Saraiva Calunga não sei se tem Calunga aqui em Goiás tem Saraiva eu vi que tem porque tem aqui no shopping né e essas grandes lojas tem sites online onde você pode comprar e parcelar em diversas vezes né o custo dele é em torno de 600 reais tem até vezes que você acha mais barato isso falando de comprar aqui no Brasil numa loja autorizada com nota fiscal garantia de um ano parcelado bonitinho né se você for na internet garimpar você vai achar mais barato de pessoas que trazem e vendem sem nota enfim não vão também dizer que isso não existe né e aí pode ser que você ache lá na internet e fale achei por 400 nessas condições às vezes tem umas promoções muito loucas desses varejistas que eu não sei como é que funciona mas é nessa média tá e sim eles parcelam eu já vi parcelar em 10 de 60 sabe aí você tem esse drone na internet tem bastante nas lojas físicas também e eu ia falar mais alguma coisa a respeito disso da venda na China principalmente ah era isso que eu ia falar fora do Brasil o custo médio dele é de 100 dólares você imaginar né dá pra enfim se você quiser ir lá buscar ou pedir pra alguém trazer ou comprar de um site arriscar trazer as possibilidades o que mais dúvidas perguntas eu tenho uma outra palestra que não era o foco dessa aqui mas que é uma que é muito legal chama assim tudo que você queria saber sobre drone mas tinha vergonha de perguntar eu tenho certeza que vocês tem aí umas dúvidas mas vocês não querem perguntar agora depois eu vou deixar meu contato vocês podem mandar e-mail eu vou ter uma dúvida ali último e drones para transportar pessoas ai ótima pergunta eu vou te dizer uma coisa ele perguntou drones para transportar pessoas eu posso te garantir eu não posso te garantir mas se eu tivesse que apostar eu diria que assim que passar a onda da entrega de mercadorias que eu acredito que o ano que vem década de 20 né que a gente vai entrar no ano que vem isso vai virar uma realidade a entrega de mercadorias não é uma coisa que eu estou falando daqui 5 anos as pequenas mercadorias vão começar a ser entregues já o ano que vem em pequenos lugares primeiro se não for esse ano mas eu chutaria ano que vem assim que todo mundo tiver acostumado que as mercadorias estão sendo entregues que não caiu nada que ninguém perdeu um livro que ninguém roubou que a população estiver acostumada com isso a gente vai começar a falar de drones levando pessoas agora a tecnologia para isso também já está quase pronta vou te dar um exemplo que aconteceu no Brasil não sei se vocês viram no Brasil na região norte no Amazonas esse ano no final do ano passado no festival de Parintins sabe do boi caprichoso boi garantido aquele ritual muito bonito que tem no Amazonas pois é olha lá no Youtube vocês vão ver que na última edição desse festival no ritual folclórico na hora de ressuscitar o boi o pajé chegou em cima de um drone procura lá no Youtube tem esse vídeo é real ele chegou voando em cima de um drone além disso Uber Embraer Airbus todas as grandes empresas já estão desenvolvendo seus protótipos para carregar pessoas mas vai demorar a maturidade da sociedade a gente precisa primeiro se acostumar a gente está se acostumando agora com o iFood com o Uber no começo do Uber a gente fala cara eu vou entrar no carro de uma pessoa que não é o taxista sei lá se essa pessoa vai me sequestrar não mas o aplicativo diz quem é ah mas eu não confio nisso aí todo mundo começa a usar aí só ah é minha mãe chama tudo bem é seguro vai demorar um pouquinho mas vai acontecer rápido certo Carlos eu tenho um filho que fez o curso de geologia ai que legal e ele está associando o drone a levantamentos planealtimétricos sim essa ele tem o Mavic sim essa área também está evoluindo bastante muito muitíssimo é a área atualmente onde mais se prestam serviços com drones é uma revolução nesse negócio porque até então se fazia com o que com helicóptero com avião monomotor com satélite um etc hoje em dia você compra um Mavic que você falou ou um Phantom todos dessa mesma fabricante que custam em média de 6 8 10 depende da versão mil reais você pode falar 6 mil reais para o meu bolso é muita coisa mas 6 mil reais para quem vai fazer um trabalho como esse é um investimento você vai conseguir isso depois prestando serviço né e aí você consegue fazer com o drone aí é o drone mais softwares de análise de imagens né uma série de coisas mas é o caminho tem um monte de empresa no Brasil trabalhando com isso e aqui no Goiás eu acho acho que tem também mais uma pergunta temos tempo? vocês que me dizem eu falo mais do que a boca se me deixar ele lá tem tempo? ótimo tem uma pessoa ali boa noite meu nome é Frederico eu sou geógrafo oi Frederico eu atuo com topografia com agrimensura essa parte de levantamento com drone o senhor perguntou e meio que já já estou mexendo também eu estou com o plano aí também de começar com agricultura de precisão sim e é uma área que está demandando muito tanto drone quanto vante sim até eu estou aqui meio que de curioso para 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 interar eu queria que você comentasse um pouquinho no caso para essa área também sim comento olha só aqui a gente está tratando muito na campus party com esse tema tem até um palco que é o agrotec que se eu não me engano acho que é vizinho da gente aqui ou é lá para dentro aqui para cá que trata e já teve palestras dessa edição de pessoas para falar especificamente do drone no agronegócio seja para agricultura de precisão seja para topografia para inspeção até mesmo drone usado para pulverização já existem drones sendo usados para pulverizar e isso é uma realidade também existe uma pesquisa da Price que estima o tamanho desse mercado para o próximo ano eles falam algo em torno de 120 bilhões de dólares e eles dão três itens que são os lugares onde em primeiro segundo e terceiro lugar é onde esse dinheiro vai estar em primeiro lugar em serviços de infraestrutura então monitoramento de edificações linhas de transmissão topografia em segundo lugar aparece a agricultura que já é uma realidade principalmente no Brasil o agronegócio falar de agronegócio falar de agrotec sem falar de drone não tem como se você perdeu a palestra no site da campus tem a história de todas elas você pode assistir de novo os meninos estão por aí podem falar com você também certo? Última pergunta ali Boa noite tudo bem? Boa noite Meu nome é Leopoldo eu trabalho na Próspera Distribuição aqui em Goiânia a gente trabalha com drones e em nome da empresa eu gostaria de agradecer a você e a sua equipe pelo serviço que vocês estão prestando aqui à população porque tem muitas pessoas que tem já curiosidade em conhecer e mexer com drone mas devido ao alto preço tem medo de investir e assim com essa ótima palestra com você falando do potencial dele tanto do uso na agricultura quanto do uso na educação eu tenho certeza que muitas pessoas vão se decidir por adquirir seu primeiro drone muito obrigado viu? Seja bem vindo novamente Obrigado Obrigado pela atenção aí pelo carinho é a nossa missão como eu falei lá no começo né de mostrar que ele é uma plataforma pra solucionar problemas olha eu vou deixar o meu contato pra vocês aqui mas antes se vocês tiver tem um vídeo que é um pouco assustador talvez vocês já tenham visto porque ele viralizou nos grupos de Whatsapp se você não viu se você já viu vê de novo se não viu vê agora esse seria legal ter o som será que a gente consegue pegar o som do HDMI vão me matar do HDMI não né não bota aí no fone então do outro lado causei se não tava no script mas vamos fazer ah eles vão configurar eles são ótimos eu tô até sentar aqui e tal o dronezinho da impressora 3D tá por aí? ah tá obrigada só pra eu não porque eu sou danado pra esquecer as coisas enquanto eles configuram eu vou ligar esse aqui pra vocês verem ele voando tá bom? um aplicativo não é? um aplicativo? um aplicativo não é um aplicativo aí vai nessa coisa não é não é não é não é vai se você quiser assistir uma que já passou uma que já falaram tem no YouTube depois ele comprou também é um pesquisa assim cantos partiam e aparecendo isso você tá lendo é? não não mas na sequência do português deu tempo? esse drone é o que a gente fez com a impressora 3D mas a eletrônica dele é toda da China tem jeito né é um projeto que a gente bolou lá no nosso Makerspace Maurício ótimo funcionou né legal e aí agora sim eu vou mostrar pra vocês o vídeo antes de encerrar e aí no final do vídeo eu coloco os dados de contato pra vocês mandarem e-mail tirar dúvida de qualquer forma a gente vai tá aqui até amanhã até as 9 horas da noite de amanhã na arena ali fora eu o Ricardo que é da equipe que tá ali que é o nosso piloto de teste instrutor e tudo mais mais o Maurício que é o criador das coisas no Makerspace todo mundo tá lá a gente adora conversar só chegar lá e tirar dúvida bom mas eu vou passar o vídeo que mostra um pouco uma especulação que junta tudo isso que eu falei pra vocês e dá uma chocada assim no que isso pode virar tá sem o som bom vamos fazendo aí volta olha se o som não rolar na caixa não tem problema assim dá pra gente é que eu sou muito auditivo a gente também pode pode passar por isso sem porque tem a legenda né tá depois depois o que pode tá o que ó ó Agora vai, agora vai. Segura aí. Vocês já viram isso? Alguém já viu esse vídeo? Já? Finge surpresa se todo mundo já viu, para eu não ficar sem graça. Você não viu ainda? Ai, que bom. Você está sendo legal ou você não viu mesmo? Vou sentar de novo. Não? Relaxa. Vai sem som mesmo. Não esquenta, gente. A culpa é minha. Eles me perguntaram no começo, tem áudio? Eu falei, não. Está tudo certo. Vamos sem áudio. Presta atenção na legenda. Está voando em si mesmo. O seu processo pode reagir 100 vezes mais rápido do que um humano. A motion de stochastica é uma feature de anti-sniper. A feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. inside here, is three grams, of shaped explosive. This, is how it works. Did you see that? Did you see that? That little bang, is enough to penetrate the skull, and destroy the contents. It's one of a range of products. It's one of a range of products. Trained as a team. They can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A 25 million dollar order, now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Learn a bit of a computer. Can I take you two? Can we do it? It's just okay. It's so annoying to see this, right? It's not true. I mean, this video is not real. It's just ancient news. It's a fake news. It's a prototype to play with to degrees perform Mystic Function, This is not true too. Not really, at work on camera. I'd be going to do it like this video and, instead of showing que ele carrega uma bala e estoura a cabeça de uma pessoa e pode ser usada na guerra, eu usaria até aquela parte onde ele vai lá e abre um buraco no muro, sabe? E entra. Imagina que é um terremoto que acabou de acontecer e você precisa saber se tem sobreviventes ali. Muito mais bonito, né? A tecnologia seria a mesma. Ao invés de reconhecer uma pessoa para matar essa pessoa, você reconheceria se tem sobreviventes numa área e aí sim você mandaria as equipes de resgate entrarem ali ou não. Mas o que eu gosto desse vídeo é que ele junta tudo isso que eu falei. A miniaturização, o enxame, o reconhecimento de face, a computação embarcada, a autonomia e tudo mais. Isso é uma possibilidade futura que a gente tem e se bem aplicada pode ser bem utilizada e fazer uma coisa boa. Bom, gente, então com isso eu encerro. Aqui estão os meus contatos. Tem o site dronelab.com.br. Nas redes sociais vocês acham a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, como Drone Lab Brasil, porque existem outros pelo mundo. E está ali o meu e-mail pessoal. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma crítica, falar, cara, você fala muito, reclamar de alguma coisa, pode mandar. Eu recebo. Não fico chateado. Só um pouquinho, mas a frustração civiliza, então eu melhoro para a próxima. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Obrigado. 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 Obrigado.